E aí galera do video show, me amarro no programa, chocante. E quando eu não tô assim, fazendo show no final de semana, com a minha banda, Shilling Maravilha, quando eu não tô viajando na Argentina pra gravar os meus programas, a minha boa pro final de semana, sente só. Bem, na sexta-feira, nem pensar em cansaço. Mais energia, então malhação total. Um, dois, três, quatro. Vou correr, vou andar de bicicleta, vou pra academia, sempre com a minha galera pra colocar as minhas coreografias, as minhas músicas, no capricho. Um, dois, três, quatro. O que é agora? Ah, no sábado, sabe, eu trabalho tanto, sempre tô longe de casa, eu adoro ficar em casa com minhas gatas. Olha lá, tutuca, olha lá, menina. Antes eu não gostava de gato, não, mas depois que eu ganhei a primeira, eu já vim cinco, com os meus cachorros. Me amarro. Fica, Michael! Olha, ele é valente, ele é valente, gente. E também aproveito, né, pra jogar um boliche, porque eu me amarro. Me liga no vestuário. Domingo é o começo da semana, né? Então, tem que estar perto dos amigos, claro, porque a melhor coisa que a gente tem realmente na vida são os amigos. E tem um amigo meu chocante, o Davi, que tem um karaokê com músicas, assim, em inglês. Eu já aproveito, já que tô estudando inglês, né? E já é com música, coisa e tal. Eu canto e fica assim, ó, pura maravilha. Essa é a minha voz para a semana. Paralíba. Por hoje,